Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo para o canal, mais ou menos assim. Ando tempo, ando de bobeira, paixão absurda, esse amor não muda, é pra vida inteira. Já tentei ligar, pedir perdão, te procurar bater na porta, coração tá no sufoco e o meu corpo não suporta. Toda noite sem teu colo, sem teus beijos, seu calor, brigo com a solidão do uma, de machão duro na queda. Mas no fundo do meu peito, a saudade é uma pedra, que machuca, dói na alma e o remédio ao teu calor. Ninguém disfarça, ninguém esconde, o que o coração revela. Mas que paixão bandida, olha só que droga, lá vou eu chorar por ela. Valeu pessoal! Tchau! E aí E aí